T.U.S. Brito na favela Baile na joelha de frente pro mar DJ Garte E o louco P.P.G. P.O. Tá falando e tu curtindo Tá falando e tu curtindo Tá falando e tu curtindo Junto com Meus amigos Tô curtindo Com as maiores gato O ator do meu moral na loja daqui de casa Whisky balançado Surrasco na braça Tem MD tem racha Fofoqueiro diz mas não arruma nada Ariel já disse chute na canela do Ricardo Se tentar bater de frente se acostuma Com o lockout e entra no segundo round E entra no segundo round E entra no segundo round T.U.S. 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 Que é dano ser mundo haja Que é dano ser mundo haja